E era impossibilitada que mais tarde escura Olha só que chegou essa temperatura Agora vai ser mavão, vai ser mavão Bebe a porta descascada e o rodiginho do suco Sim, o rodiginho deseja ficar bem como meu Quero ter rolar bem mais que novo Que barra! O verão ser reino do Zé E ele, viciado, não está funcionando agora? E ele, cada vez que tem as pessoas que se iniciaram agora? Obrigado.